Durante a solenidade, o general do exército, João Francisco Ferreira, passou o cargo de comandante da 6ª Região Militar para o general de divisão, Marcos Edson Gonçalves Dias. Quando cheguei aqui, ainda sem ter prestado serviço na Bahia, eu já me surpreendi positivamente pela receptividade que tive ao assumir o comando da região militar. E ao longo do tempo, eu pude comprovar que realmente isso era feito de forma espontânea e havia já uma integração muito favorável, muito positiva. E nós procuramos incrementar ainda mais essa integração. O novo comandante, que era secretário de Segurança da Presidência da República, pretende aplicar a experiência adquirida durante os oito anos que trabalhou ao lado do presidente Lula, preservando e fortalecendo os valores do exército brasileiro. Eu assumo o comando do general Ferreira hoje e vou continuar o trabalho que ele iniciou muito bem. O exército tem na sua pauta, na sua vivência, já determinado a sua missão, já determinados seus grandes objetivos. Então nós iremos, de uma maneira proativa, continuar esse trabalho. Eu tenho certeza que a sexta região militar está em boas mãos e eu trouxe pra perto o orgulho que eu tenho que quem cuidou do presidente Lula durante oito anos agora vai cuidar da Bahia e de Sergipe. E aí Obrigado.